Vou tirá-la dali. Olha... Botaram três... Foi quantos sibites naquele dia? Bota... Botaram três sibites brigadou, brigando uma hora e meia naquele dia, não foi? E ele não abriu daí. Quem? Esse sibite solto, foi três sibites bons nele, botaram ali, três. O meu... Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada, olha. Agora ele pegou com o teu, viu? Olha a pena. Olha a pegada, pegada, pegada. Essa fêmea não é fogosa, não. Olha a pegada. Ele está pegado de um pé do outro. Olha, olha, olha. Segurou no meu. O meu segurou lá. Olha, olha. Eita, agora! Toma, Lula. Aí tem. Estava seguro, viu? Segurou de novo. Olha, ele puxa da minha lá. Ele puxa, porra. Ele puxa, porra, o outro. Segura o boi de novo. Porra, Lula. Ô, Lula. Ei, ele pode botar a ração normal, a aparinhada ali. Eu só boto manga, porra. Pronto, para deixar não ter manga qualquer semana, vai. Não cheguei de viagem, não tive nada. Olha a pegada daquele da fêmea. Aí tinha manga lá. De alguma vez, aí o pá botei, né? Porque já estava por dias, porque eu estava viajando. Tem esse. Agora não dá isso. Eu boto aqui uns oito dias. Tem esse. Tem aquele ali. Tem esse aqui. E tem outro em casa ainda. Outro sibidio. Mas o sibidio é brabo, deixa para ela cuidar. Eu vou ver isso. Mas só que eu vou deixar para ela cuidar. O outro, deixa para ela cuidar. Agora o outro tem mais. Mais saúde do que esse. Do que aquele ali. Olha, quando ele puxa. Olha a espada aí que é um safo humano. O sibidio, ué. O cacau da fé colada, pô. De sujeira, como é que vai estar bom? É, e agora esse aqui, esse aqui é mais limpo. Olha lá o outro. Tira outro de lá, cara. Ele espantado já lá o outro. Vou matando ele lá. Deixa matar, mas que ela é legal também. Não, não.